E aí, gurizada medonha! Hoje eu trago o resultado do shampoo bomba dos meus fios e nós vamos juntinhos conferir o quanto o meu cabelo cresceu. E aí, gurizada medonha! E aí, gurizada medonha! Então, eu acho que já dá pra trazer o resultado aqui para vocês. E eu sinto que o meu cabelo cresceu, tá? Eu tô aqui achando minha nossa, tô bem impressionada com o comprimento do meu cabelo. Hoje eu pintei o cabelo, esse aqui é o resultado de uma nova coloração que eu usei. Em breve vai estar aqui no canal. Então, se não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like, deixa um oi aqui nos comentários. E me siga também lá no Instagram, arroba LuVegaLu, que eu estou sempre compartilhando os vários nadas da minha vida por lá também. Bem, eu com o cabelo pintado, assim, dá pra ver melhor, dá pra ter uma ideia melhor do comprimento. Porque por mais que o cabelo cresça, quando a raiz não tá bem feita, ele tá ali de duas cores e tal, a gente não vê beleza nos fios, né? E aí hoje eu percebi que tá bonito, que cresceu bastante. Eu não me lembro exatamente o dia que eu comecei a usar esse shampoo, mas eu tenho essa informação e vou deixar aqui no vídeo. O que eu sei é que eu não tinha a embalagem completa. Tava na metade, talvez um pouquinho mais da metade. Então, não é o resultado de um tratamento completo. Se com metade da embalagem, com metade do shampoo, do produto, eu já consegui um resultado bom, a gente fica pensando, nossa, imagina usar todo o shampoo, né? O resultado vem em dobro. Bom, como eu disse, a minha raiz eu fiz hoje, pintei o cabelo todo, né? Hoje, mas antes de fazer o retoque, eu fiz um vídeo, um takezinho, pra gente ter a comparação. Porque quando eu comecei a usar o shampoo, tá o vídeo aqui no card também, eu falei, olha, eu tô começando a usar o shampoo hoje, papapá, papapá, e eu mostro como está a raiz do meu cabelo. Então, a gente vai ver essa comparação agora. Pijama, porque eu vou pintar o cabelo agora, mas antes disso, vou mostrar pra vocês o quanto a raiz do meu cabelo cresceu, o quanto o meu cabelo cresceu, usando o shampoo da Sala Online. Então, acho que foi por aqui que eu mostrei, nem me lembro como foi que eu mostrei no primeiro vídeo, porque eu vou fazer a comparação. Então, é isso aqui, ó. Bom, eu não tenho como dizer pra vocês exatamente o quanto cresceu, o quanto eu estou impressionada, mas na hora da edição eu vou poder fazer essa comparação e ver certinho ali o quanto o meu cabelo cresceu. Mas, assim, eu estou achando o meu cabelo mais comprido, eu estou, assim, nossa, tá comprido, né? Parecia que ele não passava, sei lá, daqui, sabe? Eu tinha a impressão que o meu cabelo tava, eu acho que, ó, não sei se foi tudo isso aqui que cresceu com o uso do shampoo, mas é tudo isso aqui que está me impactando, que eu estou achando de, nossa, tá? Passou, passou, passou dali de onde ele parecia estagnado. Interrompendo um pouquinho o vídeo pra lembrar vocês do desafio. 50 mil inscritos até o dia 31 de dezembro desse ano e eu faço uma descoloração global aqui no meu cabelo. Esse é o desafio. Então, se tu ainda não é inscrito, já se inscreve, porque eu sei que tu acompanha meus vídeos, o YouTube te entrega pra mim. Então, o que que tu tá esperando? Se inscreve, é de graça e ainda vai ajudar aqui na descoloração global. Sobre o shampoo, ele é o shampoo branco, perolado. Ele tem uma consistência normal de shampoo e faz bastante espuma, tu sente uma limpeza legal dos fios, mas ele não deixa o cabelo áspero, não deixa o cabelo todo agarrado, emaranhado, não causou queda, não causou ressecamento, nada disso. Eu até tive um período que eu estava com o cabelo, assim, mais pra oleoso, mas acredito que isso era mais dos banhos quentes do que propriamente do shampoo. Então, o shampoo que não ressecou os meus fios, não causou queda, não me deu qualquer tipo de dano, e eu ainda senti um crescimento realmente acentuado, o que me deixou bastante feliz. Lembrando que eu fiz o uso apenas do shampoo, essa é uma linha bastante completa, tem condicionador, tem máscara, tem até mesmo tônico. Eu não fiz uso de nenhum outro produto para o crescimento capilar, não usei tônico, nenhum outro shampoo, nada, nada. Deixei tudo por conta desse shampoo aqui, e eu gostei bastante do resultado. Outro ponto interessante de ressaltar sobre esse shampoo, é que eu não tenho certeza de quanto tempo faz que eu estou usando, mas eu tenho a impressão de que se não fechou um mês, está quase fechando um mês de que eu tenho usado apenas esse shampoo para estimular aqui o crescimento do cabelo, e ele rende muito, porque eu não tinha os... Vamos ver quantos... São 300ml, então eu tinha o quê? Uns 200, 150ml, entre 200 e 150ml, era o que eu tinha e durou um mês, ou quase um mês. Então é também um shampoo que rende bastante, e eu usei sem dó, né gente? Eu colocava bastante quantidade, porque eu queria o quê? Bastante produto aqui, agindo para estimular esse crescimento. Outra coisa que eu fiz também, é quando eu usava o shampoo, eu massagiava bem todo o couro cabeludo, e deixava o shampoo ali em torno de, no mínimo, um minuto para o produto agir aqui na raiz do cabelo, que é o... A proposta dele é para estimular o crescimento, então a gente tem que, pelo menos, dar oportunidade do negócio agir nos fios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tendo sugestões de vídeo, já deixem aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo até aqui, fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.